Olá, aqui é o Demian, eu vim te trazer hoje no edifício Butterfly da Construtora Embraede, um apartamento onde a família proprietária não tem mais usado e colocou à venda conosco. Ele já está mobiliado e equipado e decorado, claro que numa pegada mais antiga, você tem toda a liberdade de trocar mobília, no entanto está pronto para curtir esse final de temporada. Trata-se de um imóvel com mais de 100 metros quadrados, duas vagas soltas de garagem, área de lazer e o apartamento comporta uma sacada com churrasqueira a carvão, sala de estar, jantar, cozinha, área de serviço, uma suíte com sacada à vista mar, dois dormitórios e banheiro social. Eu gostaria que você me acompanhasse agora nessa visita. Vamos lá? Começando aqui na sala de jantar, área social, trabalhar com espelhos aqui para aumentar a sensação de espaço. Ele tem aqui a parte social, faz aqui um corredor até a varanda e separado, correndo em paralelo, a área íntima. São quatro apartamentos por andar, então por isso essa planta mais justinha, mas é bem distribuído para a cozinha ou fundo, a gente vai conhecer daqui a pouco, sala de jantar logo na sequência, a salinha de TV e uma sacada isolada com churrasqueira a carvão. Então, estou aqui atrás, bem do Tropical Summer, com frestas mar. Então, pega sol aqui sim, eu tenho uma de cima para o mar, inclusive ali da Ilha das Cabras. E ficou uma sacada aconchegante, fechada em rei, que eu posso abrir aqui para que bata uma brisa do mar. É uma churrasqueira boa a carvão. Esse ambiente aqui para um bate-papo está carregado, tem bastante decoração, é um prédio mais antigo. Esse aqui foi o primeiro edifício da Embraede a ser entregue com área de lazer imobiliada e equipada, quando eles já começaram a trabalhar a questão do alto padrão. E aqui, saindo da Star e Jantar, eu chego até a cozinha. Também tem uma janela para a ventilação e pega uma claridade. Porta, a entrada de serviço. A cozinha toda equipadinha aqui já também. Uma bancada para uma refeição rápida. E a área de serviço, um estendal. Um bom espaço aqui. Bem resolvido. Aqui na área social. Eu vou primeiro num dormitório. Bem espaçoso. Acabando de fazer bastante área de circulação. Nas laterais eu tenho alguma vista também do mar. Já vou mostrar no outro aqui se está fechado o blackout. Todo branquinho. Todos já climatizados. Bem servidos de armário. Saindo desse dormitório, a área fica isolada, porque eu tenho uma porta para correr. Aqui um armário para rouparia. Aí eu tenho um banheiro social. Atende as visitas e aos moradores dos dois dormitórios. Aqui o segundo dormitório. Aqui a mesma vista do primeiro ali. Deixa eu já te mostrar aqui. O tempo abriu aqui em balneário. Vai me ajudar a gravar o vídeo. Armário até o teto. São duas camas de solteiro aqui. Então, o que permite também facilmente trabalhar com uma casal. E aí na sequência temos a suíte. Já vou começar aqui pelo banheiro dessa suíte. Ganela para fora. Aqui cimento a gás. E o espaço de quarto. Uma suíte bem aconchegante. Tem um armário ali até o teto. Só a cabeceira até o teto também. E o charme dela é essa sacada também. Fechada em reiki. Onde eu posso ter uma poltrona aqui para uma leitura. Uma distração. Daqui eu já tenho uma vistinha melhor para o mar. Eu sou o Demi, corretor avaliador e especialista em alto padrão. Vou sempre lhe trazer novidades aqui no canal. Quero contar com a tua assinatura. Te inscreve para receber sempre as indicações e novidades. Dê uma curtida no vídeo. E compartilhe com alguém que possa interessar. Se você ficou com dúvida ou quiser visitar o imóvel. Entra em contato comigo. E eu teria o maior prazer em me atender. Até a próxima.